Vamos lá, cotações do milho. Vamos lá, preços do milho em leve alta, março 4,30, maio 4,42, julho 4,52, setembro 4,59 dólares por bushel do milho americano que está rodando. E aqui no Brasil parou o milho base campina na B3 dessa forma. Março 64,87 a saca, maio 65, julho 64,89, setembro 64,84. Quer fazer alguma referência para o milho internacional e milho brasileiro, Vlamir? Olha, João, a B3, se a gente olhar nos últimos 30 dias, ela tem ficado entre 64, 65, 66, dentro disso aí. Não tem mudado muita coisa, né? Porque aqui está se definindo a primeira saca que está em colheita e ao mesmo tempo tem aquela dúvida, né? O que vai ser plantado de safrinha, né? Eu acredito que vai ter uma queda de talvez perto de 7, 8, 10% na área da safrinha, né? Porque o produtor teve problema para colher soja, ainda tem soja atrasada, né? Porque vai sair da janela do milho. Isso beneficia um pouco o plantio do próprio surgo, né? E também tem aquela motivação, né? Que teve muita gente que foi ir para o algodão e o algodão cresceu a área de plantio, né? Está crescendo. Ainda tem alguns plantando tardiamente, mas estão plantando. O mercado de Chicago, João, essas cotações aí, abaixo de 4,50 nesse patamar, 4,50, 4,60, 4,30, que nem está o spot. Eu acho cotação muito baixa para o produtor americano definir. Semana que vem tem Outlook Forum, onde o USA vai divulgar isso, primeiras projeções de área a ser plantada de soja e milho. Eu temo que essa área, essas cotações baixas do milho, façam o produtor a buscar plantar mais soja. Daí seria mais um banho de água fria nas cotações da soja, né? Esse é o temor aí que pode ter na semana que vem. Sai do ano novo lunar chinês e vem no relatório do Outlook Forum. Ah, o outro relatório do Outlook Forum é agora, quinta-feira. Daí nós vamos entrar, depois do ano novo lunar, com o mercado pressionado, né? Se tiver uma estimativa de área maior de soja americana, né? Então, tem notícia ruim que pode aparecer ainda, João. Nós não gostamos de contar notícia ruim, mas tem que mostrar, né? É, não que pra isso. A sua briga, você vai ganhar uma estátua, pode deixar. A sua briga é ter mais os berços nos nossos portos. Não precisa apelhar o porto, mas pelo menos pôr mais um bercinho lá. Hoje, eu tô ouvindo aqui o relatório lá do porto de Paranaguá, tem dois navios carregando, dois. Beleza? Ó, dois berços funcionando, em pleno carnaval, que legal. Tem treze navios ao lar, ali na boca, ganhando demurrage. Demurrage é o táxi. Trinta, cinquenta mil dólares por dia, cada navio. Ah, tá bom. E quem paga a conta é o produtor brasileiro. Ah, o nosso custo, o custo tá bom, tá bom. Vamos pro carnaval. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom.